Música Qual é o seu projeto de agricultura que você desenvolve aqui? Bem, nós produzimos aqui produtos orgânicos. Na propriedade nós produzimos o leite orgânico, o queijo, o porco orgânico, o peixe e as nossas galinhas aqui são também, podemos dizer, orgânicas também porque a alimentação delas basicamente é toda orgânica. Aqui nosso projeto foi de 120 placas fotovoltaicas. Hoje nós temos instalado inicialmente 60 placas. Com essas 60 placas nós estamos produzindo em torno de 2.500 quilowatts mês de energia. E a propriedade ela tem um consumo de 1.700 em média, 1.700, 1.800 quilowatts. Então já está nos sobrando em torno de 700 quilowatts mês de energia. E o que você faz com esse excedente? Esse excedente fica num banco de quilowatts, né? Na companhia de energia, na CE. Na CE. Na CE. Com esse sistema de placas fotovoltaicas eu produzo energia e já não tem mais aumento de energia pra mim. Eu não pego mais aumento, né? Porque eu estou praticamente produzindo, né? A CE está aproveitando a minha energia. Gera um excedente. Gera um excedente e esse excedente eu quero passar pra outros produtores. Pra ele produzir alimentos num custo mais baixo, né? E conseguir sobreviver, ele tem que procurar se autossustentar. Sendo em energia, em gás, né? E isso é muito importante. Então aqui nessa propriedade eu estou tentando fazer e mostrar que é possível que num pequeno espaço se pode ter uma grande produção, se produzir energia em pequenos espaços também, né? E o produtor conseguir sobreviver da terra onde vive. Porque hoje nós temos muitos pequenos produtores do Rio Grande do Sul que estão desanimados, né? Pelo preço da energia, do combustível. E ele podendo produzir na sua propriedade, né? Um juro mais baixo, com financiamento pra produtor, ele consegue resolver muita coisa nesse sentido. Muito bem. É o pacote do convencional que deixa... Aqui a propriedade está sendo auto-sustentável por todos os sentidos. Fizemos o queijo aqui, preparamos a massa, né? O soro sai diretamente daqui pro chiqueiro dos porcos, né? Por gravidade. Essa aqui é uma prensa, né? Nós temos prensas pra queijos de um quilo, queijos de meio quilo e para queijos de um quilo e meio quadrado. Essa é a prensa de um quilo redondo. Usamos água quente, né? Nós temos instalação de água quente, aquecedor a gás. Então nós temos a torneira elétrica, né? De água quente. E temos também água quente do aquecedor a gás. Então esses praticamente são os utensílios que a gente usa nos queijos. Não sai daqui de dentro da sala. Tudo que se usa aqui dentro dessas duas peças fica aqui dentro. Nunca sai daqui. Simplesmente são limpas, né? Limpas assim, né? Que é a área que a gente tenta desinfetar o máximo possível, né? Aqui não pode ter contaminação nenhuma, né? O queijo é uma coisa que exige, apesar de ter fungos, né? Benéficos ao queijo, a gente procura nunca contaminar a massa do queijo, o queijo em si. Essa sala é uma sala de maturação de queijo, ela fica com uma temperatura de 12 a 16 graus, tá? Com umidade controlada. A umidade aqui dentro da peça tem que ficar em torno de 70 a 75 por cento, né? A umidade relativa. Nós temos um tanque de salga, né? A gente, depois de feito o queijo, a salga é na salmoura. Então os queijos ficam de molho, em determinado queijo. E esse tanque de queijo, ele fica aqui dentro, porque ele tem que ter uma temperatura também dos queijos, né? Hoje nós produzimos o composto orgânico, produzimos o esterco líquido, né? A base do esterco das vacas, né? E também os compostos biodinâmicos, né? Que nós fizemos aqui mesmo e colocamos num pasto. É uma diferença muito grande. O nosso pasto aqui, 30 dias, ele já está em condições de colocar a vaca novamente no piquete, né? Nós fizemos um rodízio aqui de 60 piquetes, quer dizer, daria dois meses, né? Então com 30 dias já tem condições a vaca entrar de novo no piquete.